Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, canal Cultura Reformada, tá bom? Seja muito bem-vindo, se não é inscrito, se inscreve. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, né? E o Henrique Fortunato comentou, Pastor Ademir, o que o senhor acha da Bíblia King James 1611? Eu tenho o prazer de falar então sobre isso, meu irmão. Muito obrigado pela pergunta. Primeiro, eu pessoalmente entendo que a Bíblia King James 1611, em nossa língua, é realmente uma grande bênção para nós brasileiros, tá bom? É uma maravilha, não é? Por que eu penso assim? Eu sei que alguns vão dizer bem assim, podem pensar assim, mas isso aqui é um trabalho desnecessário. Por quê? Porque se o ponto é defender o texto Receptus, né? Que foi usado para traduzir o Novo Testamento na King James, nós já temos a ACF. E eu até entendo o argumento. Na verdade, eu coloco a ACF em primeiro aqui no Brasil, né? Como a melhor tradução, tanto porque traz esse texto, um tradicional, que é da Reforma Protestante, basicamente, né? Eu digo que é da Reforma porque foi usado, né? Por todos os reformadores, basicamente, para tradução, para quem traduziu, no caso. Então, basicamente, temos já uma representação tradicional da Reforma Protestante na própria ACF. E eu realmente amo a tradução da ACF. Para mim, é a melhor tradução que tem no Brasil, certo? Eu realmente sou... Eu não estou dizendo que as outras traduções são ruins, não. Nós temos várias traduções muito boas, eu não tenho nem como negar isso aí, tá? Por isso que eu tenho tantas traduções aqui. Eu tenho muitas traduções. Eu acho muito bom, realmente, essa variedade de traduções, certo? Mas, para ter uma Bíblia que eu use mais, né? Tipo, a que eu uso com minha família, no devocional, no culto doméstico, que eu levo para a igreja e até uso para pregar, eu prefiro a ACF, certo? E a razão disso é porque a ACF usa o texto Receptos para o Novo Testamento, que é bem tradicional, né? O texto que os reformadores usaram, certo? E a sua tradução também é por equivalência formal. Por mais que eu admire as demais traduções, digamos assim, até algumas por equivalência dinâmica, eu prefiro uma tradução por equivalência formal, porque o esforço nessa metodologia de tradução é o de tentar traduzir palavra a palavra, né? E em termos de, digamos assim, de comparação, o texto fica, digamos, mais fiel. Alguém pode discordar disso, eu entendo. Eu entendo que às vezes a pessoa fala, ah, mas se for literal demais, não vai ser fiel, porque não tem muito a ver com a nossa língua, com a nossa cultura. Eu até entendo isso, isso é que é verdade. Mas mesmo assim eu prefiro. E é até falacioso dizer que uma equivalência formal, ela faz isso, né? Ela faz uma tradução que é absolutamente literal. Não é. Isso não é verdade, né? As palavras são muito bem traduzidas, fazem sentido sim a nossa cultura, a nossa língua, e eu penso que realmente só enriquece o conhecimento do brasileiro da sua própria língua. Mas pensando aqui na King James, eu não penso que seja um trabalho desnecessário, tá? Por quê? Porque nós temos várias bíblias no mercado, e essas bíblias todas trazem um texto eclético, ou um texto crítico. Então, pra mim, termos mais uma bíblia com texto receptos, como base pra sua tradução, é pra mim uma grande maravilha. Eu prefiro assim. E outra, a King James, essa versão aqui, não a atualizada. A atualizada é uma bíbliazinha fake, viu? Eu sinto muito pra quem gosta da atualizada aí. Mas é a mesma coisa de fazer a comparação, não é? João Ferreira de Almeida, então, a Almeida, corrigida e fiel, e a nova Almeida atualizada, ou então, a revista atualizada. O fato é que essas que são atualizadas, usam o nome João Ferreira de Almeida, mas é só o nome, não são autênticas nesse sentido, porque não segue a tradição do cara. Já a CF, ela é autêntica. A mesma coisa é com relação a King James atualizada. Só tem o nome de King James, mas não usa, nesse sentido, a tradição da King James, porque o texto é o texto eclético. Essa King James aqui, que a Rebux fez, ela realmente, ela é fiel nesse sentido. Por quê? Porque usa o texto receptos. Então, não é uma tradução da tradução. É uma tradução do texto receptos, o Novo Testamento. Então, isso torna essa King James fiel. A realidade é essa. Certo? Então, parabéns aí a BV Books, pelo ótimo trabalho. Eu comprei, para dar uma olhadinha e conferir, essa versão Slim, certo? E ela é muito boa. É claro que, para mim, que não tenho uma visão muito boa, ela tem a letra muito pequena. Então, eu vou comprar outra. Com certeza, comprar uma com uma letra gigante. Comprar outra King James também, para ter aqui. Certo? Inclusive, eu até estou muito tentado a comprar, comprar a de estudo Roliman, que parece ser muito boa também. Mas, parabéns pelo trabalho da BV Books aí, porque nós temos aqui, querendo ou não, uma autêntica King James. Embora, faça mais sentido a própria língua inglesa, para a King James, mas ainda assim, essa versão brasileira, ela é fiel, porque ela é uma tradução do texto receptos. Está bom? Por isso que eu gosto demais. E outra, ela também é uma tradução por equivalência formal. Então, mantém a tradição da King James mesmo. Certo? E para mim, realmente é maravilhoso. Eu gosto de ler as duas, a ACF e a King James. Então, para mim, é uma tradução que vale a pena. Se eu vou recomendar para uso na igreja, para uso cotidiano, ou a ACF, ou a King James. Para mim, não tem nem o que discutir com relação a isso. É o que eu prefiro realmente. Então, espero que tenham respondido aí. Vale a pena sim, tenho aqui, James, cara, vale a pena mesmo. Beleza? Essas aqui, dizem que são baratinhas aqui só, viu? Mas tem outras versões, outros tamanhos de bíblia também, no mercado, do Amazon, por exemplo, e vale muito a pena, cara. São preços muito bons. E, embora seja também equivalente formal, tem diferença na maneira de traduzir da ACF. E é bom para você fazer a comparação com duas bíblias que são ótimas traduções. Tá bom? Então, valeu, muito obrigado, valeu pela pergunta. Um vídeo até relativamente grande, Pô, vai responder a pergunta tão simples.